E a segunda lorança no resímen fulano, PSIC executa o mandado de detenção-prisão para o suspeito AESI ou de captura no Hatama da prisão Becora. Suspeito desconfia e envolve-se a causa de violação sexual a sua vítima. E a segunda lorança no resímen fulano, PSIC executa o mandado de detenção-prisão PSIC executa o mandado de detenção-tribunal distrital dílio número 0092-15.dibcri Napoleão Xavier, GMN